Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos. A gente vai falar aqui de um assunto muito importante que as pessoas me perguntam muito, gente, e é o grande começo e você tem que saber sim. A gente teve uma queda aí da nossa querida taxa Selic, que é a taxa básica de juros, para 3% ao ano aí na semana passada. Pessoal, muita gente se pergunta, a renda fixa morreu? Porque a gente tá tendo um baixo rendimento devido à queda aí da nossa taxa Selic. E eu vou te responder, não, a renda fixa não morreu, meu amor. E eu vou te explicar por que com fatos, porque contra fatos não há argumentos. Gente, seguinte, reserva de emergência, né? O que é reserva de emergência que a gente tanto ouve por aí? Você tem que ter um dinheiro, meu amor, caso aconteceu um imprevisto com você, né? Parou de trabalhar, tá desempregado, quebrou o carro, enfim, você tem que ter essa reserva de emergência e eu vou te explicar por que que ela tem que estar na renda fixa, ok? Se você, meu amor, somou todos os seus gastos, algo que é muito importante, somou aí saúde, convênio, gastos de condomínio, aluguel, escola dos filhos que às vezes você tem, e vamos supor que deu aí 2 mil reais, tá gente? Tô chupando aqui um valor que você gasta aí por mês, você tem que ter de 3 a 6 vezes do seu gasto mensal. Ou seja, se você gasta 2, você tem que ter de 6 a 12 mil reais na renda fixa. Não importa se a taxa de juros, que é a mãe, a taxa selic, cair, porque aqui a gente tá buscando o quê? Proteção. Por quê? A sua reserva de emergência, ela tem que estar na renda fixa, que é um local que tem maior liquidez, ou seja, se você precisar sacar, deu um problema, deu um pepino, você saca imediatamente, pode pagar, ela tem menos risco, por quê? Porque ela oscila menos, então os rendimentos, eles são mais conservadores, e o que eu falei, né pessoal, que é muito importante, que é a proteção. É importante que você saiba disso, pra que você aí não erre e erre feio na hora de investir. Carol, mas antes eu tinha rendimentos que me davam lá 1% ao ano na renda fixa, e agora? Ainda acontece isso, né? Quais são esses investimentos? Existem ou não? E eu vou te provar que existem. Então a gente dá uma passadinha aí rápida na reserva de emergência, só pra vocês entenderem o que a gente vai falar aqui da renda fixa agora, e aí você vai ter que entender alguns pontos para decidir quais investimentos que você pode ter mais de 1% do rendimento. Tá bom, gente? Seguinte, objetivo. Por que a gente fala de objetivo, né? Se você quer fazer uma viagem pra daqui 2 anos, é um objetivo. Se você quer estudar pra daqui 5 anos, é outro objetivo. Fique atento. Se você quer casar daqui 3 anos, é outro objetivo. Então você tem que saber muito bem o que você quer fazer com o seu dinheiro. E outro ponto é o seu perfil, né? Você é uma pessoa mais conservadora? Ou seja, Carol, eu não quero arriscar muito. Se eu ganhar lá o meu 1% ao ano, eu tô satisfeito. Ou eu quero correr um pouquinho mais de risco, que dá sim pra você ganhar mais de 1% na renda fixa, mas aí você vai ter que entender alguns conceitos. Pessoal, existe CDBs, tá? Prefixados, que eles estão rendendo aí 13% ao ano. E aí você vai falar, como assim, Carol? Aonde? Eu não vi. E eu vou te responder que sim. Inclusive, nós temos esses produtos na Nova Futura, que é a corretora que eu invisto. E detalhe, a gente vai deixar um link aqui embaixo, meu amor, pra você ir lá, abrir a sua conta, ó, no Vasco, de graça, digitalmente. Não demora aí nem 15 minutos, é muito rápido. E você vai ter acesso a taxa zero pra renda fixa, taxa zero para fundos imobiliários. E você que já investe em ações aí no mercado fracionário, taxa de corretagem que custa centavos. Centavos e com bom atendimento, tá bom, pessoal? Então, antes de falar que a gente tem esses produtos, e a gente vai deixar aqui, né, Catoche? Pra você aí, que rendem, na renda fixa, mais de 1% ao ano. E por que que eu comentei dos objetivos e de você saber o seu perfil? Por quê? Nós temos CDB pré-fixado que rendem 13% ao ano. E aí você vai falar, quê? Tem CDB pré-fixado que rende 13% ao ano? Tem. Você tem que saber bem o seu objetivo com o dinheiro, você tem que saber o seu perfil, e saber que você está fazendo um compromisso com o banco. E por que que a gente tá falando isso? Pessoal, existem CDBs que são pré-fixados, ou seja, na hora que você faz o investimento, você pré-fixa por anos. E qual é o grande problema disso? E aí você pode encontrar pré-fixados aí, rendendo até 13% ao ano. Mas qual é o grande fato que você tem que levar em conta? Quando você pré-fixa, por exemplo, por 7, 6, 8 anos, buscando uma maior rentabilidade no pré-fixado, corre-se um risco. Qual é o risco? Nós não sabemos como a taxa Selic vai ficar daqui a um ano, dois anos, três anos. Quem decide é o banco central. E como você já pré-fixou essa taxa, pode ser que a taxa Selic aumente. E aí, de repente, você pré-fixou hoje, daqui a pouco a taxa Selic pode estar batendo em 6. E aí você pré-fixou para 8 anos. Então, tome cuidado. Tá bom, gente? Como a nossa taxa Selic está em 3, tem muita gente que está se investindo em pré-fixado e que acredita que em 5 anos, 6 anos, vai ser muito difícil a taxa Selic chegar a 13% ao ano. Mas a gente gosta de te alertar, porque se isso acontecer, você não vai botar a culpa na gente. Certo? E aí a gente tem os títulos também que são indexados à inflação. E a gente também vai deixar esse produto aqui para vocês da Nova Futura. Mas, normalmente, esses indexados à inflação, pessoal, a gente deixa aí para longo prazo. Tá bom, gente? Para você se proteger da inflação. E aqui também pode mudar, né? A inflação sobe e desce. Então, você tem que saber muito bem disso. E aí a gente tem os CDBs que são pós-fixados, né? Que aí pode ter um tempo menor, enfim, também pode ter uma taxa menor, mas existem também. Mas, Carol, e se eu não quero deixar tanto tempo o meu dinheiro e quero ter um rendimento lá na renda fixa? Bom. Olha só, a gente tem um produto que está muito bom e tem na Nova Futura, tá, gente? É só olhar. A gente trouxe aqui fatos para você que é uma LC que está rendendo aí 5,28% e você precisa deixar só um ano. Tá bom, gente? A gente está com a Selic em 3, rende 5,28% ao ano e você precisa deixar só um ano. Vale a pena ou não vale, Catoche? Aí vale, né, meu? Vale a pena. Então, gente, a renda fixa, ela não morreu. A renda fixa, independente da taxa Selic estar baixa, independente de quanto vai render o seu dinheiro, ela existe, sim. E ela é importante, sim. E a gente tem bons produtos de renda fixa, sim, na Nova Futura. Tá bom, gente? Lembrando, link está aqui embaixo para você abrir a sua conta. Não seja preguiçoso e preguiçosa. Porque, Catoche, eu conheço uns amigos meus que têm preguiça de abrir a conta. Tem, é verdade. Então você vai largar de ser preguiçoso e preguiçosa. Clica no link, vai lá, abre a sua conta na Nova Futura, confere os produtos que a gente tem de renda fixa e também aproveita as vantagens e conhece também os produtos de renda variável. Tá bom, gente? Um beijo, renda fixa não morreu, vou ao Brasil e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.